Esse é o app saxofone, saiu Didi, de Stéfano, a batera, saiu de Stéfano, do Rio Grande Norte, ali do Rio de Janeiro, ali da pala perdida, lá em cima, Cláudia Andrade, Cláudia Andrade, meu compadre aqui de Viterói, que encontrei aqui, DJ Nath, na área de Lula, Atenja também, Cláudia Andrade, e aqui nosso queridão, Lermarco Bussaray, parceiro e a música da pala. Obrigado. Atenja também, Cláudia Andrade, e aqui nosso queridão, Lermarco Bussaray, Atenja também, Cláudia Andrade, e aqui nosso queridão, Lermarco Bussaray, Atenja também, Cláudia Andrade, e aqui nosso queridão, Lermarco Bussaray, Atenja também, Cláudia Andrade, e aqui nosso queridão, Lermarco Bussaray, Cláudia Andrade, e aqui nosso queridão, Lermarco Bussaray, Cláudia Andrade, e aqui nosso queridão, Lermarco Bussaray, Cláudia Andrade, e aí nosso queridão, Lermarco Bussaray, Tchau, tchau. 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 Tchau.